Olá, hoje é terça-feira, 14 de abril. O Hora da Boia começa agora! E agora a gente chama a sua atenção para a importância do Abril Verde, movimento que tem o objetivo de conscientizar toda a sociedade sobre a importância da prevenção no local de trabalho contra acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. É importante que todos entendam, quando uma pessoa sofre um acidente, todo mundo é impactado com isso. Então, se você conhece alguém que sofreu um acidente ou que teve alguma doença relacionada ao trabalho, denuncie ao sindicato. Conte para a gente, você pode fazer isso pelo Sindizap. Vamos nos unir para ter um local de trabalho ainda mais seguro. Brasil já tem 1.328 mortes e 23.430 casos de Covid-19. Os dados foram atualizados ontem pelo Ministério da Saúde. Os estados com mais mortes são São Paulo com 608, Rio de Janeiro com 188, Pernambuco com 102, Ceará com 91 e Amazonas com 71. Em relação às vítimas fatais, 58,9% eram homens, 74% tinham mais de 60 anos e 75% apresentavam alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes. No estado de São Paulo, o isolamento social subiu de 47% para 59%. Essa medida é um dos principais meios de evitar a transmissão do novo coronavírus. A melhora na adesão, no entanto, chega num momento preocupante no sistema de saúde da capital paulista. Segundo a prefeitura da cidade, 56% dos leitos de UTI já estão ocupados. E 60% dos leitos de baixa complexidade também já estão. A preocupação é que o pico da doença está previsto para acontecer no final de abril e início de maio. Então, se a contaminação não for reduzida até lá, o sistema de saúde pode entrar em colapso. As informações foram divulgadas ontem, durante coletiva de imprensa, que contou com a participação do governo estadual e com o governo municipal de São Paulo. Você sabe quais são os seus direitos durante a pandemia do coronavírus? Eles foram destacados na live de ontem do sindicato, pelo advogado André Quadros, que destacou pontos importantes da medida provisória 936, que autoriza as empresas a reduzirem as jornadas e os salários em até 70%, e também suspender o contrato de trabalho por até 60 dias. Se você não conseguiu assistir a live, não se preocupe, você ainda pode assisti-la lá na página do sindicato no Facebook e também no canal do sindicato no YouTube. O Hora da Boia termina por aqui. A gente deseja uma ótima tarde para você. Acompanhe o sindicato também no site e nas redes sociais. Fique bem e até amanhã.